Pai querido, mais uma vez diante da Tua face, pela graça, estamos diante do trono da misericórdia e da graça pelo sangue de Jesus, na expectativa de avançar. Queremos firmemente, instruídos pelo Teu Espírito, a aprofundar as nossas raízes no sol do Teu amor. Receber nutrição e revelação para uma frutificação. Deus querido, nos recusamos a andar na dimensão da queda, não estamos conformados, não nascemos para andar segundo a vista, segundo a carne, mas somos chamados a andar na dimensão daquilo que o Senhor é em nós e de que nós somos em Ti. A Tua presença veio habitar em nós para nos levar à dimensão da glória, à dimensão da obediência no Espírito, pois somos livres para renunciar à carne, tomar a nossa cruz a cada dia e seguir ao Senhor. A Tua presença em nós, quando flui, nos leva para percepção, revelação e frutificação. Aleluia, Pai! Sabemos, ó Deus, que na fé do Filho de Deus, podemos ser restaurados e trazer ainda mais glória para o Senhor. Sabemos que na dimensão do fruto do Espírito Santo, com a Tua alegria, com a Tua paz, com o Teu amor, nós estamos protegidos de todo o mal e no Teu poder, na Tua unção, podemos liberar virtude que despedaça todo o jugo, Pai. Nos foi concedido habitar no esconderijo do Altíssimo, viver na dimensão aonde o Senhor flui e restaura. Lá na cruz, o Senhor nos presenteou com uma vida abundante. E o Teu Espírito veio habitar em nós, colocando em nós esse querer, esse efetuar, essa sabedoria para buscar, para extrair, para receber e para manifestar essa nova vida. De forma que não apenas conhecemos sobre, mas experimentamos. Estamos nos nutrindo de graça, Pai. A nossa comunhão contigo, sempre em primeiro lugar. Nada que o Senhor possa fazer ou dar, vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a nossa comunhão contigo, rumo a uma comunhão ainda mais profunda. O que o Senhor faz, o que o Senhor nos dá, nós te agradecemos, te louvamos. Sim, por causa da queda, somos necessitados de muita restauração e de muita ajuda, passo a passo, como a respiração, como a batida do nosso coração. Mas nós não vivemos em função de bênção. O Senhor não nos salvou para andarmos ansiosos, preocupados. Nem para colocar a bênção em primeiro lugar. O Senhor diz, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Pois o que Adão perdeu, realmente, por principal, o que Adão perdeu, o que ele não podia perder, era a comunhão contigo, Pai. Essa foi a perda que é insubstituível. Essa é a perda que, fora ela, não há mais nada, Pai. Perdeu o Senhor, o que sobra? Ainda que o homem ganhe o mundo inteiro, a sua alma, não estando ligada à fonte, ao Senhor, ela está morta. Ainda que o homem possa conquistar, separado de Ti, fama, riqueza, os prazeres deste mundo caído, a nossa vida é como um vapor que logo passa e estaremos diante de Ti. Há uma eternidade nos aguardando. E a verdadeira vitória é resgatar essa comunhão pela graça em níveis cada vez mais profundos. Sabemos, ó Pai, que o Senhor deseja se revelar hoje mais do que ontem. Sarar a nossa fé. A percepção do Teu amor tira todo o medo. A percepção daquilo que somos em Cristo e que Cristo é em nós. Nos tornará ousados, frutíferos. Devolverá cada vez mais essa imagem e semelhança que o Senhor tanto deseja. Foi assim que o Senhor desejou nos criar. O Senhor ofereceu para Adão, para Eva, a árvore da vida. Mas eles escolheram a árvore da independência. Tentar escolher na carne o que é bem e o que é mal, longe de Ti. Mas temos essa oportunidade em Cristo, no Espírito. De provarmos e experimentarmos, através da meditação na palavra, da comunhão contigo. Através da comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo. Também repartindo o pão com aqueles que precisam. Nós vamos aprendendo por experiência como é grande o Teu amor. E descortinando essa revelação. Através de uma entrega diária, simples. Aparentemente, para aquele que está iniciando, não está sentindo nada, não está vendo nada. Essa entrega parece ser em sentido. E a pessoa vai ali, se consagrando. E o Senhor vai falando com ela, ajudando ela a fazer escolhas, sabes? A renunciar coisas que estavam ali, limitando aquela pessoa, escravizando ela. E dando a ela bom gosto, para escolher aquilo que aproxima ela de Ti. Assim, essa pessoa vai se tornando cada vez mais livre para ser aquela pessoa que o Senhor desenhou. Aquela obra-prima. Uma pessoa que tem agora devolvido os seus sentidos. Sabedoria, força, ânimo, saúde, paz. Generosidade. E o interesse, Pai, de tocar vidas e atraí-las para o Senhor. Para nós, não importa sermos reconhecidos. O que nós queremos é que as pessoas conheçam a Jesus Cristo. Pois é Ele o Salvador. E recebendo a Ele, conhecendo a Ele, se entregando a Ele, terão vida abundante, terão salvação eterna. As pessoas precisam muito ver em nós o Evangelho demonstrado. Por atitudes, por palavras, por relacionamentos. E isto é possível porque o Senhor está trabalhando no nosso interior. O Senhor nos ensinou a nos entregar. O Senhor nos ensinou a buscar isto. E essa busca, ela é frutífera, porque ela abre para que o Senhor possa se revelar e nos salhar. Isto é grande sabedoria buscar isto. Buscar, não apenas que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que o Senhor retire isto que nós fazemos sofrer, ou acrescente aquilo que, quem sabe, nós precisamos. Mas, principalmente, pedir um coração apegado no Senhor. Que se volta a Ti. Que Te conhece. E que continua se entregando. Não desiste no meio do caminho. A Tua palavra diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Um coração disposto na intensidade máxima, pela graça. Não por fanatismo, mas de forma dedicada. Ali, meditando na Sua palavra, como diz o Salmo primeiro, dia após dia. Sim, Deus, essa era a maior medo, a maior tristeza. Essa era a maior conquista que Satanás não queria que nós tivéssemos. Essa, com certeza, era a busca que Ele não queria que nós tivéssemos. Esse era o temor dEle, do inimigo. O maior receio que Ele tinha era que nós nos voltássemos a Ti e continuássemos Te buscando, dia após dia, para que o Senhor tivesse tempo, espaço, para ir sarando a nossa fé, a nossa percepção. Isso Ele não queria mesmo. Porque, desde a queda, o homem está na dimensão da escravidão, da ignorância. Desde a queda de Adão e Eva, o homem está limitado. Nós fomos feitos um pouco menores que os anjos. Ele não queria que saíssemos da esfera da frieza, do desprezo ao Senhor. Ele não queria que nós saíssemos da cegueira, como diz segundo a Coríntios 4,4, que o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não conheça o Deus com letra maiúscula. a Senhor Jesus Cristo. Essa era a grande tristeza dele, de que, em Cristo, os homens, pelo Evangelho, se voltassem ao Senhor. Realmente, isto é o ponto principal. Como diz o Eutronômio 30,19,20, apegar-se no Senhor, porque disso está a sua vida. E Deus é Deus dos vivos. O inimigo odeia a vida. Ele quer as pessoas mortas, cegas, alheias a Deus, distraídas com o pecado, com legalidade, com o pecado escondido. Ele quer ver as pessoas vivendo longe de Deus, ignorando a Deus, desprezando a Deus. Tudo que ele não queria, acabou acontecendo. Nós nos voltamos ao Senhor e ao Teu Evangelho, e temos permanecido milagrosamente. Quanta força maligna tem sido investida para nos fazer parar, desistir, desanimar. Quantas ciladas, no caminho da jornada cristã, até os céus, o inimigo tenta para tirar a pessoa da palavra, da presença do Senhor, do meio das pessoas, porque todos nós somos falhos, então o inimigo tenta de toda maneira pegar aquela brasa e apartá-la, afastá-la, para que ela venha se esfriar e ele venha destruí-la. E o que não falta na igreja local é falhas. Mas se o pastor é sincero, temente a Deus, a pessoa está ali orando com o seu dom, contribuindo com o seu caráter, a sua presença, o seu dom recebido de Deus, não enterrando. E vemos ali que isto é sabedoria de Deus. Não sermos individualistas, mas agirmos como corpo. Sei que muitas pessoas estão congregando conosco através do WhatsApp, pai. No Brasil, fora do Brasil, na Europa, na África. Eu sei que é o Senhor que tem nos unido neste propósito de buscar a coisa certa. Com poucas igrejas, pai, tem tido essa lucidez de buscar nos cultos e também através das orações, dos áudios que temos recebido de forma contínua, pela graça, dedicado. Buscar este aprofundamento num relacionamento contigo. Geralmente, as pessoas são inconstantes, como diz que o terreno pedregoso, o terreno cheio de espinhos, acaba sendo inconstante, que é tanta coisa que não se foca, não se especializa, não cresce em nada. porque é tanta coisa ao mesmo tempo. Mas aquele que busca em primeiro lugar ou render sua justiça de forma determinada, dedicada, ele vai alcançar a fé. Ele vai alcançar a restauração na fé. Essa disciplina, essa busca, já é em si um milagre, pois toda a força das trevas conspiram para que não haja essa maturidade da semente. A semente está germinando, e o processo não está sendo interrompido, esse já é um milagre. Essa era a grande tristeza que o inimigo não queria ter, ver-nos voltar para Deus de todo o coração. Esse era o seu maior receio. Era isso que ele não queria, não queria, não queria, mas aconteceu. Estamos apegados ao Senhor e vamos prosseguir em nome de Jesus. Obrigado.